São apenas duas rodas Lávamos nós na bolina E por estradas sem fronteiras Nós passamos a vibrar Aceleramos no asfalto É o mundo do motar Somos motares, somos motares Chegou a hora, vamos dar gás Somos motares, somos motares E somos livres, somos motares Chegou a hora, vamos dar gás Somos motares, somos motares E somos livres, somos motares Do escape sai um rater Ouve-se o ronco do motor Somos nós acelerando Num arranque arrasador Embalados pela força Neste mundo a percorrer Nós formamos uma equipa Esta vida é para viver Somos motares, somos motares Chegou a hora, vamos dar gás Somos motares, somos motares E somos livres, somos motares Somos motares Chegou a hora, vamos dar gás Somos motares, somos motares E somos livres, somos motares Yeah, 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 yeah Somos motares, somos motares Somos motares, somos motares Chegou a hora, vamos dar gás Somos motares, somos motares E somos livres, somos motards Somos motards, somos motards Chegou a hora, vamos dar gás Somos motards, somos motards Somos livres, somos motards Somos motards, somos motards Somos mortais 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 Maria Somos mortais 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 Mãe, mãe Mãe, mãe, mãe Mano ciúmes do pai Pai, 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 pai Mãe, mãe Quando se deita contigo Mãe, 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 may, may, ba, da, 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 da... Mãe, 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 não vou dar cabo do pai Quando ele diz mãe, gosta de ti, mãe Quando ele diz mãe, gosta de ti, mãe Quando ele diz mãe, duvamos dois, mãe, e depois bate sem fim Eu grito lá para fora, toda a gente chora Toda a gente me vê, não foste tu Não foste tu Não foste tu Não foste tu Mãe, 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 eu já matei o pai Pai, 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 pai Mãe, 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 foi uma morte sem dor Agora sou só eu mãe, agora és só tu mãe Agora somos só dois e depois Mãe, 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 morraste também Mãe, mãe, traíste-me assim Eu provoquei o fim, mãe, eu olhei o fim, mãe Eu desenhei o fim, mãe, eu provoquei o fim, mãe Eu inventei o fim, mãe, eu desenhei o fim, mãe Eu fiz o fim, mãe, mãe, mãe Eu vi cá por fora Toda a gente chora Toda a gente me vê, não foste tu Eu foste tu Eu foste tu Eu foste tu Eu foste tu Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal